É fácil, eu tenho misericórdia, não retira de mim o teu santo Espírito. Porque se o Espírito saísse da lei, vai a outra casa de mim. É verdade. O Espírito de Deus é que é a nossa força. Glória a Deus. Quando nós trabalhamos em João V, que Jesus falou, eu sou a viseira. E todo o ramo que está em mim dá fruto. É verdade, aleluia. Ele é a viseira. Mas aquele que não der fruto, o Pai tira, limpa os que der fruto, para que deixe mais fruto ainda. Aleluia. Irmão, nós estamos passando um dia muito difícil. É verdade, aleluia. A obra de Deus é estar muito parada. Eu estava, nessa madrugada, pensando. Nós precisamos reagir. O que é reagir? Nós estamos precisando de levar uma palavra. Porque Marcos tem Deus. E se for todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Muitos dias acima, o evangelho já está sendo pregado aos quatro cantos da terra. Mas, às vezes, irmãos, tem alguém que nós precisamos falar para ele. Aleluia, Jesus. Anunciar a salvação. Falar que Jesus ainda salva o Pai. Jesus ainda cura. Jesus ainda liberta. Glória a Jesus. Aleluia. E precisamos orar muito, irmãos. É verdade, Jesus. Porque não é tanto a nossa pregação que faz o efeito. E é o que tem sido mesmo a obra de Deus. O que faz o efeito, irmãos, na obra de Deus, é o nosso testemunho. É o nosso testemunho. Aonde nós passar, nós temos que ser como uma lesma. A lesma é um bichinho tão pequenininho, né? Hoje é Pai, nem ver. Pai não vê a lesma, mas acabou. É. Mas ela tem um significado muito grande, irmãos. Que o cães precisa ter ido. A lesma mesmo. O que é que a lesma tem? Ela passa hoje, aqui nesta parede, na preparação. Amanhã, o brilho dela estará aí. É verdade. É verdade. O brilho dela está ali. E se o brilho dela está ali, você fala assim, ela aqui passou uma lesma. se nós passarmos na rua e não dermos um bom testemunho, irmãos, ninguém vai aceitar Jesus. o brilho dela está ali, o brilho dela está ali. Eu pensei a pensar comigo mesmo. Obreiros Homens consagrados A presbíteros Outros até mesmo A pastora Saindo na rua De camiseta e de aguda Quero dando carinhada Aí eu falo assim Mas a Bíblia diz Que nós devemos ser A luz do mundo E o sal da terra É verdade, aleluia Como a luz dessa vai brilhar No meio das trevas, irmão? É? Ela não vai brilhar No meio das trevas Ela está apagada Porque João escreveu Não há mais o mundo E nem o que no mundo há Porque aquele que ama o mundo O amor do Pai mesmo não está Aleluia Se o amor do Pai não está Irmão, não tem nada Não tem nada Porque alguma coisa na nossa vida É o amor de Deus na nossa vida Glória a Deus, aleluia É quando nós guardamos a Tua Palavra Aleluia 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 Mas me ensineu lá No Velho Testamento Que a Tua Palavra Escondi Guardada No meu coração Aleluia Para não pecar contra Ti Ai, irmão Então Eu vi aquele Eu fiquei assim Preocupado Falei, meu Deus Como vai fazer? Como A situação Que nós estamos passando Que é a obra de Deus É que eu disse Curiamento Não adianta pregar Uma palavra Se nós não Quisermos Não adianta, não Quando você está pregando Alguém está tirando pedra Por detrás Glória a Deus Glória a Deus Alguém está tirando pedra Glória a Deus Glória a Deus Eles vão me pegar Aquela mulher E levar Em diante De Jesus E diz Para Jesus Jesus Na lei De Moisés As tais Seja pedra Jata Jesus Ficou calado Não respondeu Eles tornaram A perguntar Jesus Diz Para eles O que diante De vós Não tivermos Pecado Atira Nela primeira Pernada É Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus Tornou a baixar A cabeça E continuou Escrevendo Com o dedo Na areia Glória a Deus Quando ele olhou Não tinha nenhum A não ser a mulher Ali perto dele Ele disse Mulher Cadê os acusadores Ela não sei Senhor Foram embora Eles não te condenaram Eu também Não te condeno Mas vai E não Peque mais Para que não Te suceda A coisa pior Aleluia Aleluia Ela podia ir embora Mas avisou Não perde mais Para que não Te suceda A coisa pior Então irmão Nós estamos Passando De um momento Muito difícil É Não sei Se os irmãos Têm observado Mas depois Que inclui Essa internet No Brasil Piorou 99% 100% A coisa Piorou Irmãos Tem crente Que não vai Na igreja Para ficar Na televisão Assistindo Cantores E pregadores Eu não conheço A vida dele Irmão Ou a vida É para quem Eu sei lá Quem ele é Amanhã Ele está pregando A palavra de Deus Mas a vida Que no final No tempo E os falsos Profetas E se possível Enganaria Deus Escolhido Ele engana Deus Escolhido Então Precisamos Sair Dessa Situação O Nosso Coração Tem que Estar Na Palavra De Deus Porque a Bíblia diz Que a fé Sem a Hora Ela é Morta Aleluia Eu tenho Muita fé Mas as vezes Sem a obra Não adianta Ela é Morta Quando nós cantamos Aquele livro Hoje não canta mais Ninguém canta Pregadores de rosa Pregos espinhos Também Porque a fé Sem a obra Ela corta Nenhum valor Ela tem Eita A fé A fé É para a fé Que vai nos levar Mas quando nós temos Temos fé Na palavra E nós estamos De acordo Com a palavra Nós estamos Se esforçando Para viver Na palavra Aleluia Eu costumo falar Eu só posso Falar Aquilo que eu faço Se eu não Mandar direito Eu não posso Pregar Não posso Eu estou mentindo E o mentiroso Não é O erro É o de Deus O mentiroso Vai ficar De fora Glória Aleluia Aleluia Porque O João escreveu Lá em Apocalipse No capítulo 22 Ficaram de fora Os cães Os feiticeiros Os idolatras Os mentirosos E aquele Que ama A mentira O que é Amar a mentira? Amar a mentira É quando nós estamos Vendo que a pessoa Está fazendo errado E nós estamos Confirmando O que é Para fazer Glória a Deus Nós estamos Amando a mentira Glória a Deus Aleluia Aleluia Não podemos Glória a Deus De maneira Nenhuma Aceitar Porque a palavra Não aceita A palavra Não aceita Aleluia Então nós temos Então nós temos Que falar A verdade Porque a Bíblia diz Conhecerei A verdade E a verdade Deu Que é A verdade Conhecendo a verdade Quando nós ouvimos A palavra E guardando Guardar com paciência Obrigado Esperar com paciência Do Senhor Colocando o Senhor Em nossa vida Em primeiro lugar Aleluia Em primeiro lugar É Deus Tudo pode ser Mas a primeira coisa Tem que estar na presença E sem oração Nós não conseguimos Viver De acordo com a palavra Sem a oração Não tem Glória a Deus Obrigado Então nós temos Que ficar Na palavra De Deus E as vezes Ficam olhando Muitas coisas Que a professora Eu quando Eu vi O evangelho Glória a Deus Era um tempo De muita Pouca sabedoria Glória a Deus Os homens Não tinham Glória a Deus Muitos Espíritos Não eram Pastores Dirigentes De greito Glória a Deus Não tinha Nem leitura Mas só tinha O Espírito Santo De Deus Glória a Deus E era revelado Pelo Espírito Santo E ele não Os ensinava A palavra Eu os ensinava Eu não pego A oportunidade Da terça-feira Porque eu aprendi Assim A terça-feira O culto de doutrina Eu vou pra igreja Pra ouvir a palavra Eu aprendi assim Aleluia Muitas coisas Que eu aprendi Quantas vezes Ele pega o microfone E não olha Pra aquele relógio Ele canta Ele prega Ele canta Ele ora E eu aprendi Assim Quando nós temos A oportunidade Pra dar uma palavra É cinco Seis minutos Quando nós temos Uma oportunidade Pra cumprimentar A igreja Pra dar uma salvação A igreja É saudar a igreja E dizer Irmãos Deus tem Abençoado E tal E tal Cerrou Eu aprendi Assim Eu fui ensinado Assim Os pastores Naquela época Nos ensinavam Nos cultos De doutrina No dia O pastor Fred falou Que os cultos De doutrina Antigamente Era de porta Fechada Era para os Membros Na igreja Aleluia Tudo que fosse Trazado ali É Seu pai No final O dirigente Falava Irmãos Tudo que foi Trazado aqui Hoje É pra ficar aqui O que é Ficar aqui Não é Pra levar A comunhão Hoje A maioria Das vezes A gente sai Na rua Que sempre Acontece Com medo A pessoa Tá sabendo O que passou Lá no fundo De quem é Porque as vezes Estava no fundo É A pessoa Tá sabendo Tudo que passou Lá Agora Alguém Lemou pra ela É verdade Que é como Ela Uma dinha Adivinha Não Não está Ficando Mais A palavra De Deus Não está Obedecendo A palavra Se eu não Obedecesse Relógio Eu não estou Obedecendo O pastor Porque O culto É Determinado Duas horas De trabalho Tudo que passou Não importa O que atrasou A Bíblia diz Que é Roubando O Senhor As fé Trossada Nas horas Do escudo Não é Camila Fala Então Tudo isso Irmão Vai ter Um dia Para nós Chegarmos lá E ouvir Diante Irmãos Que Deus Possa Nos abençoar Deus Possa Nos dar Graça Para nós Permanecer Naquilo Que nós Apresento Eu aprendi Há 40 anos Atrás Os irmãos Não sei Quantos anos Tem Mas uma coisa É Obedecermos A palavra Para nós E Deus Já Eu quero Formar Dos irmãos Seguinte Vamos lá Dentro Já Irmãos Para que Esse ano De março No continente A temperatura Muda Não vai chover Muito Pode dar Um chovinho Mas não vai chover Aqui nós Podemos Fazer um trabalho Aqui Ali Buscar As almas Perdidas Para a casa De Israel Aleluia Sem nós Ir buscar Não vai vir A ovelha Está lá No rediro Lá No montão Cheia De carrapito Cheia De carrapal Se nós Não for Lá Buscar Ela E limpar Ela Não vai ser Limpa Nós Temos Que ir Por todo Mundo Pregar O evangelho Falar Que Jesus Ainda Salva Aleluia Que Jesus Ainda Cura Que Jesus Ainda Liberta E Transforma A vida E Para isso Precisamos De orar E Jesus Sem a oração E sem Jesus Sem oração E sem Jesus E Pedir O Senhor Jesus Que vai Na nossa Frente Tirando As muralhas Dos diabos Jogando Por terra Todos os impedimentos Daquelas almas Para que o coração Aceita A palavra Aleluia Temos Então Um Fica Vamos Orar Um Pelo Outro Vamos Continuar Desde já No oração Que nós Vamos Fazer Vamos Orar Nesse Sentir Que no Final Do ano Nós Passamos Dois Anos Sem Batismo De Temos Nenhuma Alba Verdade Ainda Não Pode Cantar O 16 Posso Tendo As Mãs Vazinha Estamos Precisando Trabalhar Buscar Pedir Misericórdia Ao Senhor Perdendo Nossos Pecados Eu Todos os Dias Domo Meus Doeros De Manhã E À Noite E Primeira Coisa Eu peço Senhor Para Perdoar Meus Pecados Por Palavra Por Pensamento Por Ova Porque De Tua Maneira Nós Pecamos Aleluia Somos Fábio E Pecador Mas Pela Misericórdia De Deus Nós Somos Pecador Resimido E Ele Estenda Tua Mão Para Nós E Nos Dá Graça Quando Nós Estar Na Tua Presença Que Deus Possa Nos Abenço Em Nome De Jesus Amém Graças Glória a Deus Que Deus Possa Continuar Abençoando A vida Do Presbítero Brás Em toda Família E ele Falou algo Muito interessante Aqui nessa noite Que as vezes Fica desapercebido Mas é a pura Verdade Os Cultos Está sendo Mal dividido Os cultos Principalmente O culto de Domingo Era para ter Mais palavras E as vezes Tem menos palavras Para o que era Para ter mais palavras Nós temos Um culto De terça Feira Que é Uma hora De palavra Mas não vai Nem a metade De pessoas Que vai no domingo Porque no domingo Tem que ser Uma hora e meia Que tem mais pessoas Para ouvir Mas chega lá No dia de domingo Tanta cantoria E o camarada Canta um hino E ainda pergunta O pastor Posso cantar mais um pastor Pastor para ser educado Pode Falar que não Né Pode Aí fica ali Fica aquela cantoria Toda E a palavra Vai ficando exprimida Quando chega no final Teve dois cultos De domingo Lá Não sei se o pastor Lembra Que era dia De eu pregar Dois domingos Não esqueço Deu dez minutos Porque Deu andar de cantão E ele Mandar tirar as ofertas E entregar o microfone Porque não deu tempo O sabido Pega primeiro E vai e vai E vai para o segundo E entrega o microfone Lá dez minutos Dez minutos Não dá nem para ver o texto Eu fico observando Eu não estou reclamando Mas é o culto de domingo Que nós vemos Às vezes Nós temos que mudar isso Os cultos Pessoas Para dar uma Uma oportunidade Para uma pessoa E de novo Com o hino E acabou Ou dar uma saudação E acabou O pregador É quem vai pregar O pregador Ele vai usar o tempo Que seja trinta Que seja quarenta Minuto Agora Se o camarada Não é o pregador Da noite Por que ele vai Abrir a fíblia Ler o texto E começar A segurar O culto Todo Aí ninguém Fica aquele culto Espremido Louvado Seja o nome Do Senhor Mas que Deus Possa Continuar Abençoando O presbítero No braço Só precisa usar Mais a oportunidade Na igreja oval Às vezes Nós só usamos Pouca oportunidade E é preciso Que o Senhor Usa Para poder Falar Aquilo que tem que falar Porque o que tem Que ser falado Irmão Nós não podemos Calar Amém E Hoje Graças a Deus Estou cansado Rapaz Eu vi Esse culto aqui Eu vi cochilando Pastor Eu vi que Ontem Cheguei de casa Tarde para cá O carro agarrou E chegamos tarde Quando foi hoje Eu fui trabalhar Só acabei de almoçar Peguei a charrete E quis agarrar o carro Porque eu toque o almoço Mais tarde Para chover Acabava Eu tenho que mamar assim E fui direto E não parei Mas graças a Deus Deus Me deu força Eu consegui Estar aqui Até agora Louvando E bendizendo Santo Nome Do Senhor E Que Deus Posse Continuar Nos abençoando Porque fazer A obra de Deus Não é fácil O que tem De pessoa Tentando Desanimar Aquele que tem Compromisso Com a obra de Deus O que tem De pessoa Eu falo Por mim Eu nem Eu trabalho Às vezes O trabalhador Chega E só me dá Palavra negativa Só para me desanimar Só para me tirar O meu foco Parece que servir A Deus É a coisa Mais errada Do mundo No dia Miliano Com problema De saúde Ficou afastada Dos cultos Porque o médico Estava com suspenda De covid Aí Não vou ficar em casa Aí o camarada Virou para mim Do meu trabalho Para ele Mas vocês vão demais Na igreja Tem que parar Porque vocês estão pegando Vocês vão muito Na igreja Isso é um perigo Esse negócio de igreja E esse camarada Todo culto Lá no goleiro Ele está Todos cultos Ele está lá Bebendo Fazendo o quarto Nos cultos do goleiro No bar do goleiro Ele lá Na igreja É o último lugar Que eu vou pegar Coronavírus Eu tenho certeza Porque lá tem álcool gel Lá todo mundo Tudo da máscara Agora você já viu Num bar o pessoal Passar álcool gel Com a máscara na cara O bar está lotado E não tem coronavírus É só na igreja Se nós observarmos É tudo estratégico Para nos desanimar Mas nós temos que entender Que nós temos um chamado Nós temos um chamado E este chamado Quem nos chamou Foi Cristo Para fazer a obra dele Eu aprendi uma vez Num curso de ensinamento Do pastor Frank Algo que ele falou Tem muitos anos Já deve ter uns Quatro ou cinco anos Que nós temos Dois chamados Na nossa vida E eu guardei isso comigo O primeiro chamado É o do homem Esse chamado Aquele que quando você está lá Na droga Na bebida De qualquer maneira Eu te faço o convite E você vem do jeito que está Agora o segundo chamado Quem faz É o Senhor Jesus Cristo Aí nós temos que estar preparados Não podem estar de qualquer maneira Não O segundo chamado Quando o Senhor chamar Irmãos Nós podemos chegar aqui De qualquer maneira Drogado Bêbado De qualquer jeito Adulto Não tem problema Mas nós temos que mudar Porque quando o Senhor Fizer o chamado dele Nós temos que estar preparados Amém? Vamos orar a Deus Para a gente encerrar Em nome de Jesus Vamos orar a Deus